Luan e Louise Oi pessoal, hoje nós vamos mostrar um scrapbook Um scrapbook que a gente fez para o dia dos pais Muito bem, a gente vai compartilhar essa ideia com vocês Porque as vezes a gente fica sem ideia né Lu? Pra fazer um presente pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó Então hoje a gente trouxe essa ideia do scrapbook pra mostrar pra vocês, tá bom? Fica com a gente, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito E isso é um like, 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 show de like Espero que vocês gostem da nossa ideia Gente, a gente fez uma capinha de teto daqui E outra Aí Vem as fotos Nós fizemos a capinha, né Lu? Aí nós colocamos essa frase, é o melhor pai do mundo Aí nós fizemos, ó O ABC do papai Nós pegamos as palavrinhas do alfabeto E escolhemos uma palavrinha especial pro papai E uma foto que combinasse com a palavrinha, né? Na letra A, ó Nós colocamos o que? Amigão 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 Gente, eu era muito pequenininha Verdade, né? A gente passeando lá no shopping, foi bem legal, não foi? Um pouquinho Um pouquinho, né? Eu vou mandar só no pouquinho Aí nós colocamos alguns adesivinhos assim também, né? Pra enfeitar o nosso scrapbook Aí na letra B a gente escolheu uma palavrinha que combina com o papai também, não foi, Lu? Vamos ver Qual a palavrinha? Bondoso Bondoso Isso Eu parei muito pequenininha Você tinha cinco meses Que fofa, viu? Colocando a mão no bolo E aqui? Ó, aqui nós colocamos a letra C de companheiro Quem que pintou esse coraçãozinho? Eu Foi você ou a Luiz? Você lembra? Ah, foi eu e a I As duas? É Aí assim, pessoal, ó Nós fomos combinando as palavrinhas do alfabeto, né? D de dedicado E de esforçado Até chegar a letra Z Nós escolhemos as palavrinhas que combinavam com o papai, não foi, Lu? Sim E nós fomos enfeitando o nosso scrapbook aqui com os coraçõezinhos que as crianças pintaram, ó F de feliz, G de grandioso Aí vocês podem escolher as palavrinhas que combinam com a pessoa com quem você tá fazendo o seu scrapbook Mamãe, eu lembro que tinha um peixe gigante Tinha mesmo aqui, né? É Verdade Gente, é porque a gente tomou um susto, a gente jogou um peixe, aí o peixe foi, pum! Verdade E no muito alto Então, né? Nós escolhemos aqui o G de grandioso Gente, essas fotos aqui, desse lado, foi em outros lugares Isso aqui não é um leão de verdade, gente É, foi lá no museu 3D, parece de verdade, não parece? É Ó, aqui, né? A gente escolheu a palavra H, herói E colocamos aqui a Louise, olha, novinha, que fofa Que fofa, né? E de inteligente, quem é essa aqui? Sou eu, eu tô jogando um pouquinho pequeno nisso É, era bem novinha, né? E quem fez esse coraçãozinho lindo aqui? Eu Vamos ver mais um pouquinho? A Louise, careca, careca Até hoje, ela já tem cabelo Hoje já tem bastante cabelinho, né? Aqui, né, a gente escolheu ele de lutador O que mais? Mostra pra gente, Lu Ó Aqui Super pai Moderno Muito bem Gente, esse aqui foi um parque muito legal Natural 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 Gente, esse daqui foi um parque, só que tá muito fechado Então no scrapbook você pode colocar vários adesivos, né, Lu? É Pra poder enfeitar Nós escolhemos enfeitar com um coraçãozinho, porque foi do dia dos pais, né? Mas pode fazer pro dia das mães, pro dia da vovó, do vovô, pro aniversário de alguém especial, de um amigo, né? Que mais que a gente tem aqui, ó R S Vamos lá R.S.T. R de trabalhador O De único O que mais? Vamos ver V Ah, você Ah, o ar é muito pequenininha Tá bom O ar é pra ficar negra Die x, nossa xЯdô Kot D E Z de zeloso Né? Sim Ai a gente colocou algumas frases legais aqui pro dia dos pais Ó Agora tem mais É um presente bem legal para o dia dos pais, né, Lu? E agora a gente está há bastante tempo em casa, né? Dá tempo de fazer, escolher umas fotos legais. Às vezes as fotos ficam tão perdidas no computador e a gente não faz alguma coisa especial. Então esse scrapbook é uma oportunidade de a gente estar fazendo uma coisa especial também para o dia dos pais, das mães, né? Fazendo junto com a mamãe, com o papai. E aí, gente, essa daqui foi uma foto nossa, que foi lá na casa da mamãe. Aqui, gente, foi uma foto. Aqui, coisa, gente, que tem duas ferramentas do papai. Gente, foi antes de isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal Luana e Luiz. Gente, tem muitos outros vídeos no nosso canal para vocês poderem ver. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.